Tem até super carros como essa Ferrari aqui na Afancar. É uma frota muito bacana pra você conferir o seu carro novo. Loja em Curitiba e loja aqui na Praia Brava, atendendo toda a nossa região. E essa semana, destacando esse aqui, ó. Ele é um Mini Cooper S, ele é o modelo Rodstar pra duas pessoas, cabriolé, mas pra duas pessoas. Ele tem o GPS integrado ali no meio do velocímetro, bonito o grafismo do painel. Estes bancos aqui diferenciados, bancos seguros, né, com airbag lateral. Esse carro aqui, ele é 2013, motor 1.6 turbo. O valor normal dele, R$ 95.000 e o valor dessa semana, por R$ 87.900. Com esse grafismo bacana aqui nos retrovisores também. Olha que carro bonito pra você vir conhecer aqui na Afancar da Praia Brava. Lembrando, o site afancar.com.br.